E depois de perder em casa no sábado, o time sub-20 do Votoporanguense já se prepara para o próximo jogo, que será sábado em Osasco. Mesmo com poucas chances de classificação, a equipe está empenhada em conseguir uma vitória. E o tempo está fechado para o time sub-20 do Cave, que vem de um empate e três derrotas e enfrenta uma fase complicada. No último final de semana, a equipe perdeu em casa para o time de Santos. Mas mesmo com poucas chances de classificar, os jogadores não se deixam abater e treinam incansavelmente para enfrentar no próximo sábado o Grêmio Osasco. Ainda há uma esperança, enquanto houver essa esperança, nós vamos lutar, principalmente para honrar a camisa do Votoporanguense, porque é um manto sagrado e nós vamos lutar até o fim com todas as forças. Agora, além de ter que vencer os dois próximos jogos, o time de Votoporanga depende ainda da combinação de resultados. E para a próxima partida, contra o Grêmio Osasco, haverá modificações na equipe. Vou fazer algumas mudanças, uma até necessária, porque o nosso capitão levou o terceiro amarelo. Mas vou testar uma nova formação lá, até porque nós temos que ir para o Tudo ou Nada. O jogo será às três horas da tarde, no estádio Cidade de Deus Bradesco, em Osasco. Boa sorte para a equipe, então!